Deus, receba, receba, poder, poder no Senhor, receba, chanava, cantarava, glória, receba o som, ao som de Deus, Deus força, velho e cantarava, 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 glória, recebe, 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 chanava, cantarava, cantarava, glória, pega, pega, pega a opção, pega a opção, pega, mais força, poder, pega, Deus é contigo, meu ministério é grande, Deus vai abrir a sua estela, vai abarcar, o meu ministério, três, rimas, glória, aleluia, abençando a labanáia, todos creem na glória, todos creem na glória, eita glória, deixa teus olhos, vamos agradecer a Deus por este trabalho, por esta noite, por esta palavra vinda, pela serva de Deus que atendeu este convite, para mim não estou bem de casa.